Eu me cansei, mas não me cansaria Que esperar toda noite, todo dia Eu telefonei pra cobrar pra sua tia Eu perguntei no meu lugar o que eu se faria Minha família vai se retornando a pia Feijão, água, chuva, secando Toda minha varanda fria Eu tô cansada, eu tô cansada Ai, eu tô cansada Tenho mais o que fazer Vou arrumar um encrenca pra minha vida Eu, mano, eu escrevo o site do Luiz Melodia Eu me cansei de ser a chata da sua poesia Ai, eu tô cansada, eu tô cansada Eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado Eu tenho mais o que fazer Vou arrumar uma encrenca pra minha vida Eu amei meu escreve no site Do Luiz Melode Elevado Eu me cansei De ser a chata da sua poesia Eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansada Eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansado, eu tô cansada Eu tô cansada